Ótima sexta-feira pra você e o Fala Brasil começa com um alerta pra você que usa o transporte público e precisa ficar parado em pontos de ônibus. Você pode ser a próxima vítima de assaltantes. Cenas gravadas em São Paulo mostram como essa situação do cotidiano pode te deixar vulnerável. Esperar 20, 30 minutos no ponto pode ser a oportunidade que o ladrão procura pra agir. São flagrantes desesperadores. Passageiros que esperam ônibus ficam sob a mira de ladrões. Repare nessa cena. As vítimas correm. Uma delas com uma criança no colo. Todas tentam fugir do arrastão. O medo é a companhia diária de quem fica nos pontos de ônibus na Grande São Paulo. Sair de casa ou do trabalho pra pegar o transporte público é um verdadeiro desafio. A situação piora à noite ou nas primeiras horas do dia. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, a capital paulista registrou um aumento de 21,9% no número de furtos e 5,5% no de roubos nos primeiros dois meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os pontos de ônibus se tornam locais visados pelos criminosos. As pessoas se sentem vulneráveis, tendo que esperar de 20 a 30 minutos por um ônibus. E na maioria das vezes, ele já passa tão cheio que fica impossível embarcar. Eu perdi essa palhaçada. O povo lá fica vazio e aqui na frente fica cheio. O grupo de mulheres teve que continuar esperando pelo próximo ônibus. E nem com o nascer do sol, a sensação de insegurança vai embora. Aqui tem bastante assalto. Muito. Fica com medo? Com certeza. Vai dar uma tranquilizada, né? E fica todo mundo junto. Gueren já foi assaltado uma vez no ponto de ônibus em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A segurança dele e dos filhos, que precisam esperar o ônibus para trabalhar e estudar, é uma preocupação diária. O pessoal simplesmente vem dois numa moto e assalta. Eles pedem o celular de todo mundo, carteira, tudo que tiver tem que entregar. É uma luta, né? Diária. No estado de São Paulo, o índice de criminalidade também cresceu. Quem foi vítima não consegue esquecer. Esse aposentado teve o celular roubado enquanto esperava o ônibus. Aí depois ficou, acho que uns dois minutos correu na minha, assim, na direção da minha testa. Na verdade, eu fico assustado mais com a minha neta, né? Eu tenho uma neta aí que trabalha. Para quem depende do transporte público, o jeito é tentar tomar medidas para diminuir os danos. Eu só saio quando eu vejo o ônibus. Tem motorista que ainda reclama que a gente sai em cima da hora, mas fazer o quê, né? Procuro ter mais cuidado, assim, não ficar tanto com o aparelho na mão, igual eu estou aqui no momento, né? Que eu estava exatamente olhando se o ônibus está se aproximando. E é isso daí, não mais pedir para Deus, né? Porque, para ser sincera, carro de polícia aqui eu quase não vejo passar. O consultor em segurança dá um alerta. Procure nunca ficar sozinho no ponto de ônibus. A gente recomenda sempre que fique com mais pessoas. Quanto mais pessoas no ponto, é melhor. E se tiver iluminado, se tiver a possibilidade de estar em um ponto iluminado, é melhor. Seria, né? Sem preocupação, despreocupado, mas é assim mesmo. E aí